Mais um dia vai nascendo Já não há o que fazer Abra a janela do meu quarto E começo a sorrir Lembro quando discutimos Por tantas coisas sem sentido Suas respostas sempre prontas Em meio às nossas risadas soltas Nada disso importa Quando chega o fim do dia Tantas coisas foram ditas sem nem pensar Até a gente dar valor Ao que realmente importa Nos detalhes de uma vida A gente encontra a paz Que nos faz renascer Eu te dou um bom dia Quero a sua companhia Eu mal levantei Já preciso ir embora Vamos ouvir sua voz Quero só pensar em nós Esqueço o que aconteceu O que importa agora é só você e eu Está tudo tão confuso Eu não consigo olhar pra frente Parece claro como o dia Mas tão escuro para mim E depois de tanto tempo Eu finalmente percebi Que não existe nesse mundo Um amor tão forte quanto o meu e o seu Eu sei que é estranho Mas é difícil de assumir Que tantas vezes estive errado E já julguei sem conhecer Mas o tempo me mostrou Mas o tempo me mostrou Que eu preciso me conter Um passo só por vez Pra ir até você Subo e comigo Você é o meu paraíso O passado acaba aqui Vamos fazer nossa história Quero seu bom dia Essa eterna fantasia Não temos nada a temer Vem comigo que você vai entender Ainda tenho suas cartas Rabiscadas para mim Toda palavra tão preciosa Que conta tanto de você De nada vale ser honesto Se não for também sincero E tudo isso eu escrevo Pra lembrar de ti Mas um dia amaneceu Um novo sonho apareceu Toda aquela confusão Eu não disse que ia passar Mas nunca se esqueça Antes que desapareça Olhe pro seu coração Liberia a mente agora E vamos flutuar Abra os olhos agora Deixe levar Pro mundo muito maior Iluminar a escuridão E subo e comigo Você é o meu paraíso O passado acaba aqui Vamos fazer nossa história Quero seu bom dia Essa eterna fantasia Não temos nada a temer Vem comigo que você vai entender Vem comigo que você vai ver Obrigado por assistir Mais um dia vai nascendo Já não há o que fazer Abro a janela do meu quarto Começo a sorrir Lembro quando discutimos Por tantas coisas sem sentido Suas respostas sempre prontas Em meio às nossas risadas soltas E nada disso importa Quando chega o fim do dia Tantas coisas foram ditas sem nem pensar Até a gente dá valor Ao que realmente importa Nos detalhes de uma vida A gente encontra a paz Que nos faz renascer E eu te dou um bom dia Quero a sua companhia Eu mal levantei Já preciso ir embora Amo ouvir sua voz Quero só pensar em nós Esqueço o que aconteceu O que importa agora é só você e eu Está tudo tão confuso Eu não consigo olhar pra frente Parece claro como o dia Mas tão escuro para mim Depois de tanto tempo Eu finalmente percebi Que não existe nesse mundo Um amor tão forte quanto o meu e o seu Eu sei que é estranho Mas é difícil de assumir Que tantas vezes estive errado E já joguei sem conhecer Mas o tempo me mostrou Que eu preciso me conter Um passo só por vez Pra ir até você Estupro e comigo Estupro e comigo Você é o meu paraíso O passado acaba aqui Vamos fazer nossa história Quero o seu bom dia Essa eterna fantasia Não temos nada a temer Vem comigo que você vai entender Ainda tenho suas cartas Ramiscadas para mim